Agora vai ver que ela entra na água Sorvete, sorvete Sorvete, sorvete Tá muito calor, eu acho Ele queria pegar o pato Não é, ele tá na frente, tá calor Vem aqui Vem aqui, vem Não tem que sair não O problema é esse é pulo Ó o peixe Você viu o peixe? Ela vai atrás Vai chamando Vai chamando Vai chamando Vai andando Vai andando Vai chamando Bela 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 Tudo bem aqui, Bela 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 Ai, garota! Fez a história hoje.